Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que iniciamos mais um Alegria do Evangelho, levando até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Primeiramente, quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar com você e com toda a sua família. Como é bom saber que as pessoas esperam o nosso encontro para beberem da Palavra de Deus. Claro, com leveza, com alegria e com verdade. Falando em verdade, eu sempre lembro de vinho, porque pelo vinho vem a verdade. Há um ditado do tempo medieval em que se você quiser arrancar a verdade de alguém, beba com ela primeiro uma garrafa de vinho. O vinho primeiro, a verdade depois. O vinho, ele traz a verdade. Ele é alegria, é sinal de festa. Tanto para o judeu, que sem vinho não há alegria, tanto para nós cristãos. Que Jesus transformou aquele vinho no seu sangue. O milagre da Eucaristia. Mas o nosso encontro de hoje, eu quero julgar com o vinho, numa questão de vida, numa questão de festa, numa questão de verdade. Quero partir do texto João, capítulo 2. Todos conhecem Bodas de Caná. A nossa atenção estará no vinho, porque este vinho sou eu e você. O texto diz assim, todos conhecem. Houve uma Bodas em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Também Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados. Atenção. Como viesse faltar o vinho? Olha, podia faltar qualquer coisa, mas não podia faltar vinho. Quem viu que o vinho acabou, não foi Jesus e nem os discípulos. Foi Maria. E a pergunta é, por quê? Porque ela era íntima daquela família. Ela não estava na sala. Ela estava na cozinha. Ela ajudava a servir. Ela ajudava a tirar o vinho, colocar nas botijas, para que fossem levadas para o salão. Então, Maria viu que aquele vinho acabou e Maria sabia. Sem vinho, sem festa. Sem vinho, com vergonha. Sem vinho, sem alegria. Então, ela vai diretamente a Jesus e ela diz, eles não têm mais vinho. Jesus vai dizer, mas a minha hora não chegou, a minha hora não chegou. Quer dizer, a hora da glorificação. Maria exorta aqueles servos, fazei tudo o que ele vos disser. O milagre você conhece. Havia seis talhas de pedra. Jesus manda enchê-las até a borda. Eles enchem. Ele manda tirar e levar ao mestre sala. Ele leva. Olha, gente. Foi vinho para ninguém botar defeito. Foi vinho para ninguém botar defeito. Só que nós temos uma frase fantástica. Aquele mestre sala, quer dizer, o que estava organizando a festa, eu acho que ele tomou uma, sabe? Porque ele não estava atento ao que estava acontecendo. Ele estava na festa. Você já viu aquele pessoal na festa? Com uma tacinha na mão, um copinho. E a pessoa fica assim, ó. Tentando enturmar. A coisa mais difícil de uma festa, meu filho, é quando você vai na festa e não conhece ninguém. Você conhece o aniversariante. Só que ele não vai ficar com você a noite toda. Aí, para você não ficar com a mão, você sabe onde que põe a mão? Você pega um copo. E geralmente a boca... Geralmente a boca fica fingindo que está assoviando. Então a pessoa fica na festa um pouco assim. Olha se não é. Ela fica assim, ó. Ela está procurando, pelo amor de Deus, alguém que eu conheça. Não é verdade? E ali, meu filho, o mestre sala estava na mesma postura. Vinhozinho na mão, curti na festa. Então era assim que o mestre sala ali estava. Apresentaram a ele um outro vinho para que ele provasse. Ele sabia, os melhores já vieram. Então esse aí deve ser de lascar. Ele vai, pega aquela taça, dá uma prova e ele fica maravilhado. Ele fica extasiado. Ele fica feliz. E ele diz, olha, eu tenho ido a muitas festas de casamento. Mas em todas elas, servem primeiro os melhores. Quando o pessoal já está mais para lá do que para cá, aí serve qualquer um. Ninguém está dando fé de nada. Esta festa é diferente. Vocês guardaram o melhor até agora. O melhor estava por vir. O melhor ficou no final. É sobre isso que é o nosso encontro de hoje. Você não foi um vinho bom. E agora você se tornou um vinho pior. Pelo contrário. Nós estamos melhorando a cada dia. Nós estamos evoluindo a cada dia. Nós estamos crescendo na graça a cada dia. É aquela famosa frase. Hoje eu sou melhor do que ontem. E pior que amanhã. Porque amanhã eu farei de tudo para ser melhor do que hoje. Nós estamos com uma nova série do Alegria do Evangelho. Você verá muitas coisas diferentes. E mais alegria. Eu pedi ao pessoal, olha, eu vou usar a Sagrada Escritura, a Bíblia. Mas depois eu preciso de um lugar. Aí eles falam, não, padre. O senhor coloca discretamente. Sem ninguém saber. Discretamente. Atrás da cortina. Então olha o discretamente. Discretamente colocada. E você acha que a Bíblia está onde? Aqui, ó. A produção. A banqueta que eles me arrumaram. Padre, o senhor... O senhor vai colocar discretamente a Bíblia na banqueta. Colocado discretamente a Bíblia na banqueta. Gente, são os bastidores que ninguém vê. Mas nós mostramos, viu? Alegria no Evangelho. Nós mostramos os bastidores. Então eu queria comparar a nossa vida ao seguinte. Veja aqui. A nossa vida. Deus a criou para ter substância. Presença. Crescimento. Isso tudo está presente em algo que eu gosto muito. Então observe. Padre, mas não tem nada aqui. Você não está vendo, meu filho. Você não está vendo. Está faltando fé. Porque a fé, ela vê o que os olhos não veem. Eu vejo. O que eu estou vendo? Fica olhando aqui, ó. Nós temos um vinho. Ó. Viu? O que significa vinho? Vinho significa... Alegria. Significa verdade. O judeu sabia disso. Tomava um vinho. Começava a falar. A expor. O vinho significa felicidade. Para o judeu, é algo muito corriqueiro. Festa. E outra coisa importante. Eu estava conversando com pessoas que entendem mais de vinho. E eles me diziam assim. Padre, abrir uma garrafa de vinho, não se deve fechá-la. Abriu a garrafa, não se deve fechá-la. O que significa isso? Abriu o vinho, beba tudo. Aí alguém em casa já disse. Ô Glória, esse padre é dos meus. É assim que eu gosto. Abriu, enxuga. Não, mas não é você. É você e os seus amigos. Geralmente, quando se abre uma boa garrafa de vinho, tem pessoas em torno da mesa, casos, risadas, palavras, sementes, um queijinho, frutas, pães. Nós somos como uma garrafa de vinho. E quem entende de vinho sabe. Quanto mais velho, melhor. Quanto mais velho, melhor. Mais saboroso, mais saboroso, mais apetitoso, mais raro e mais caro. Mas há um problema. Deus nos fez botijas de vinho. E aquela pessoa que entende de vinho, ela sabe que o vinho precisa de cuidados. Um vinho que não é cuidado, ele vai se azedando. E um vinho azedo não serve para degustar. Se torna útil para outras coisas. Mas não para você brindar a vida. Eu estava falando de vinho. E a pessoa que não assume a vida com alegria, com entusiasmo e com fé, o que acontece com ela? Fica olhando um parente do vinho, mas que não é vinho. E se você não ficar esperto, você acaba se tornando, veja só. Sensacional. Sensacional. Você não sabia que Padre Cristo era mágico também. Sabia? Não sabia. Então veja só. Aquilo que Deus quer e aquilo que o mundo quer nos transformar. Vinagre. O vinho, ele leva a festa. A confraternização. O vinagre, ele serve para outras coisas. Mas ele não é servido como um aperitivo. Não, não, não. Muitas pessoas, infelizmente, abriram mão da sua essência de ser vinho e foram se tornando vinagre. Uma pessoa vinho, ela é otimista, ela é amiga, ela incentiva os outros, ela abraça mais, ela é mais risonha. Essas são as pessoas vinho. Nós gostamos de estar com elas, de partilhar a vida, de contar a história. São pessoas que nos amam de verdade. E como é bom você estar com um amigo de verdade. Num evento, numa conversa, num jantar, numa pizza, o tempo voa. São pessoas vinho. São pessoas melhores. E que se tornam melhores a cada dia. São agradáveis ao paladar. Preenchem o coração. Alegram a vida. Não sei se você já viu algum filme de origem judaica. Os israelitas sempre tem muito vinho. E eles cantam. E bate palma. E o pessoal faz roda. Por que aquela alegria ali? Porque há vinho ali na festa. Era um consumo comum pra eles. Toda casa, por mais pobre que fosse, tinha vinho. Só que tem um problema. Deus nos fez bons vinhos. E eu gosto de olhar a minha vida com esta ideia. O melhor tá por vir. Eu estou me tornando melhor a cada dia. É como se eu fosse esse vinho. E eu fosse me oferecendo pras pessoas que me conhecem. Pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, por meus amigos. E a cada coladinha que eles dão no Padre Christian. O que é que eles têm que dizer? Olha. Você sempre foi um vinho bom. Mas você tá melhor. Você tá demais. Tá melhorando. Gente, todos nós precisamos melhorar. Você que está comigo agora, você precisa ser um vinho melhor a cada dia. Um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um profissional melhor, um estudante melhor. Isso é vinho. Você vai melhorando, melhorando, melhorando. E a cada coladinha que as pessoas dão da sua vida, elas vão dizendo. Você está melhor a cada dia. Uhul. Hã? Ou não é isso que você quer? É isso que eu quero. Eu quero. É. Você tá melhor a cada dia, hein, velho? Você tá demais. Você sempre foi amigo, mas você tá um amigo muito melhor. Você sempre foi um bom irmão, mas você não tá um irmão muito melhor. Você sempre foi bom padre, mas você tá um padre cada vez melhor. Isso é vinho. Aquilo que o mestre Sala disse, ele tem que dizer da sua vida. As pessoas têm que dizer de você. Mas você é uma surpresa. O seu vinho melhor, ele está surgindo sempre depois. A gente acha que você ofereceu o seu melhor. Você se supera a cada dia. Você evolui a cada dia. Você cresce a cada dia. Pessoas assim não ficam sozinhas. Sempre tem convite. Sempre a sua presença é solicitada. A sua família se alegra com você. Mas existe um outro caminho. Existe. Se você não quiser ser uma pessoa melhor a cada dia. Você pode escolher de vinho virar vinagre. Aí você pega o vinagre. E substitui. Não, eu vou oferecer para as pessoas. Não é vinho. Vou oferecer. É vinagre. Aí as pessoas vão te tomar. Ou não tá acontecendo isso? Quantas pessoas não são agradáveis ao paladar? O que significa ser uma pessoa vinagre? Uma pessoa que reclama o tempo inteiro? Uma pessoa que critica o tempo todo? Uma pessoa que fala mal dos outros 24 horas por dia? Uma pessoa que não está satisfeita com nada? Uma pessoa cheia de ranhetiz. Mimimi. E isso é um vinagre. Vinagre é um vinho azedo. A pessoa vinagre já foi vinho um dia. Mas ela se esqueceu como era bom. Como era bom. É por isso que no nosso encontro de hoje, nós temos uma escolha. Nós temos uma escolha. Atenção. Há pessoas que são vinho e escolhem continuar vinho. Por mais que ela sofra. Por mais que os outros a pisem. Eu sou vinho. Eu continuo vinho. Eu faço bem indiferente do outro. Há pessoas que são vinho e que viraram vinagre. Eram boas, ficaram más. Eram agradáveis, ficaram desagradáveis. Eram simpáticas, ficaram antipáticas. Existem pessoas que eram vinagre. Mas que escolheram virar vinho. Largaram o pecado, vieram para a santidade. Deixaram de ser uma pessoa difícil de se relacionar. Está relacionando melhor com os outros. E com ela mesma. Estava nas trevas e veio para a luz. E há pessoas, infelizmente, que são vinagre e querem continuar vinagre mesmo. Eu nem tchou, falo mesmo, não quero amigo. Então são quatro movimentos. Atenção nos quatro movimentos. A pessoa quer vinho e continua vinho. A pessoa quer vinho e vira vinagre. A pessoa quer vinagre e vira vinho. E a pessoa quer vinagre e continua vinagre. Minha pergunta é, olhando a sua vida agora, aonde você está? Se você reconhece que você é uma boa garrafa de vinho e que você está melhorando a cada dia. Meus parabéns. Deus abençoe e continue nesta caminhada. Mas cuidado. Cuidado. Se você nota que você está virando vinagre, ficando azedo, ficando uma pessoa difícil. Orai e vigiai. Se você é vinagre, mas você tem virado um bom vinho. Se você tem pensado no que fala, se você tem perdoado, recomeçado, parabéns. Um passo de cada vez. Agora, misericórdia. Misericórdia. Para as pessoas que são vinagre e que querem continuar vinagre. Maltratando os outros, ingratidão, invédia. São pessoas infelizes que fazem outras infelizes e vão terminar mais infelizes ainda. Olhemos para o vinho e peçamos a Deus a graça. Senhor, eu te louvo, porque hoje não sou tudo o que eu gostaria de ser. Mas hoje eu não sou mais quem fui um dia. Estou me tornando um bom vinho para a honra e glória do teu nome. Agradeço você por estar comigo em mais um encontro. Espero que esta reflexão te ajude a ser uma pessoa melhor. Buscando sempre a excelência. Sendo o melhor vinho que você pode ser a cada dia. Deus abençoe. Um forte abraço. E até o nosso próximo encontro. E aí E aí Tchau, tchau.